Boa tarde, Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria estar aqui, como a Tânia falou, é um privilégio e é uma responsabilidade também muito grande, poder falar da Palavra do Senhor, e o tema, escolhendo confiar no Senhor, escolhendo confiar e descansar no Senhor, realmente é uma escolha diária, não é que a gente escolhe uma vez e para sempre a gente confia, a gente tem momentos que a gente segura, a gente acha que é melhor a gente fazer do nosso jeito, então é uma escolha diária, e confiar e descansar no Senhor, tem sido um aprendizado para mim também, como a Tânia falou, eu fiquei viúva, tenho dois anos e meio do pastor Newton, estar agora aqui nessa posição falando para vocês, nunca foi nada confortável para mim, eu sempre dizia não, ele ia por mim, então eu evitava estar falando, porque eu sempre tive um frio na barriga, um medo de estar falando para pessoas, falando para irmãos, falando na igreja, para vocês terem uma ideia, desde que eu me entendo por gente na escola, faculdade, pós, enfim, quando a gente tinha trabalho para fazer em grupo, eu falava, eu faço trabalho todo se vocês quiserem, mas não me coloca para falar, então eu sempre tive essa dificuldade, mas depois desse luto, depois da perda do Newton, o Senhor tem mudado tanta coisa na minha vida, e uma delas é poder estar à frente, falando, porque o que eu tenho aprendido, não sou eu que vou estar falando, é o Senhor que vai estar falando através da minha vida, então o meu papel é confiar, é descansar nele, e é me colocar realmente aos pés dele e falar, Senhor me usa, então que eu me esvazie nesse momento, que o Espírito Santo possa estar me enchendo, e que seja Ele falando, que eu possa ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sei que a gente está um pouco distante, mas eu queria perguntar para vocês, o que que para vocês significa confiar? Eu queria ouvir vocês, algumas palavras, não se preocupe se está certo ou errado, mas o que é confiar? Acreditar, eu creio, o que mais? Descansar, entregar tudo, confiar, agradecer com antecedência, amém. Se a gente for no nosso dicionário, a gente vai ver que confiar significa, acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém, crer na palavra de alguém, colocar algo sob a guarda ou os cuidados de alguém que se tenha confiança. Esse pode ser o nosso Deus? Amém. O que significa descansar? Confiar também, sim, verdade, é uma das opções aqui, que mais? Deixar Deus trabalhar, relaxar, paz, acreditar. Diz assim, acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupação, livrar-se do que incomoda e confiar. Então a gente volta a confiar, confiar e descansar, elas estão intimamente relacionadas. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, eu queria ler com vocês provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, quando você começou a falar, Tânia, eu achei que você ia trazer esse versículo também para lá. Sim. São muitos mesmo. Todas acharam? Eu vou ler o versículo 5 e 6, eu vou ler na versão NVI, porque eu quero trabalhar com vocês as palavras desses versos. Então em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E agora eu fui no original, então eu vou falar algumas palavrinhas, o que essas palavras significam no original, quando eles foram escritos. Confie, ter confiança, estar seguro, sentir-se seguro, estar despreocupado. Coração, interior, mente, vontade, inteligência, alma e razão. Amplia muito mais do que a gente fala somente coração, não é? Não se apoie, não confie. Entendimento, compreensão, discernimento. Reconhecer, conhecer, perceber, considerar. Caminhos, estrada, jornada, curso da vida. Endireitará, ser plano, suave, guiará, tornar reto. E veredas, trajetória, caminho. Então se a gente fosse ler de uma outra forma, aproveitando todas essas palavras no original, a gente podia pensar mais ou menos assim. Tenha confiança, sinta-se seguro no Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua mente, vontade, inteligência, alma e razão. Não confie na sua própria compreensão, no seu próprio discernimento. Conheça, perceba, considere o Senhor em todos os seus caminhos, em todo o curso da sua vida. E Ele fará plano, reto, suave, os seus caminhos, a sua trajetória. É lindo quando a gente pode ir para o original e fica muito maior, amplia muito mais o conhecimento que a gente tem da nossa língua portuguesa. Até mesmo quando a gente vai então para a definição do dicionário, quando a gente vai para a palavra, ela nos enriquece, ela nos fortalece. Quem aqui já passou por alguma dificuldade, por algum problema? Ou mais fácil perguntar, quem não, né? Todos nós. E quando a gente passa por dificuldade, é aí que nós vamos ver se nós confiamos no Senhor. Como a Tânia falou, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é fácil confiar no Senhor. Quando em casa não tem problemas, quando a gente tem um emprego, quando a gente tem um sustento, quando a nossa família não está doente, quando nenhum membro está passando por algum problema, dor, enfim, cada uma sabe do leque que existe de problemas e de possibilidades a gente pensar sobre isso. Quando surgem os problemas, a quem nós vamos recorrer? Se a gente for ver no versículo, não dependa do seu próprio entendimento. Não, olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu já pensei, eu já conversei com meu marido, a gente tem uma maneira para resolver este problema. Nada de errado. Mas se a gente não consultar o Senhor, se a gente não depender do Senhor, muito provavelmente, esse plano pode dar errado. Agora, quando a gente descansa e a gente confia que o Senhor está no controle das nossas vidas, de tudo aquilo que a gente passa, a gente consegue descansar. E aí nós temos paz, nós temos tranquilidade. A gente pode pensar no Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará ou eu não sentirei falta de nada, que é uma outra tradução. E quando a gente tem problemas, Ele nos guia. Ele é o nosso bom pastor. Então, a gente só precisa parar, aquietar o nosso coração, como diz Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente aquieta o nosso coração, a gente tem uma possibilidade muito maior de ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Aquilo que Ele quer nos ensinar. A vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não entende. Se vocês falarem que eu entendo a morte do meu marido, acho que não. Mas eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu não teria escrito um livro. Eu não estaria passando por tantas transformações que o Senhor tem feito na minha vida. Estar falando com vocês, estar falando em público. Eu comecei a escrever um segundo livro. Quando isso na minha vida eu ia imaginar? Eu sempre brinco lá na igreja que assim, meu pai tinha muita facilidade para escrever. Meu irmão, pastor Haroldo, muita facilidade. E eu brinco que assim, eles passaram acho que umas duas, três, quatro, cinco vezes na fila de aprender a escrever. E eu ficava para trás. Mas quando o Senhor quer, Ele nos capacita. Não depende de nós. E se a gente pensar, vocês trouxeram alguns exemplos, né? De pessoas na Bíblia, de irmãos queridos, que passaram por dificuldades. E eles escolheram confiar no Senhor. Vocês conhecem vários. Eu trouxe só alguns aqui para a gente pensar. Por exemplo, Ananias. Esse aqui é para mim? Misael e Azarias. Vocês lembram quem são? Amigos de Daniel. Eles são mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, nós precisamos conhecê-los como Ananias, Misael e Azarias. Que são os nomes bíblicos que foram dados pelos seus pais, povo de Israel. E eles passaram por uma dificuldade ali. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua. Vocês sabem da história. E foi uma ordem que todos se ajoelhassem perante aquela estátua. E os três amigos falaram, não vamos. Nós só nos ajoelhamos, nós só nos rendemos perante o nosso Deus. Só que tinha uma consequência. Quem não fizesse isso, ia ser lançado na fornalha. Fornalha de fogo. E a confiança que eles tiveram no Senhor, foi impressionante. Porque a gente pode pensar, puxa, bom, se a gente estivesse lá, não vou colocar a gente. Se algumas pessoas estivessem lá. E bom, eu posso só fingir que eu estou me ajoelhando. Mas Senhor, Deus sabe que eu não estou me ajoelhando. Mas eu estou rendendo a Ti todo o meu louvor, toda a minha honra, toda a minha glória. Poderia fazer isso de coração? Até poderia. Mas na frente de toda aquela multidão, se eu me ajoelhasse, estaria mostrando que eu estaria me rendendo aquele índolo. E eles, conversando com o Nabucodonosor, com o rei, falaram, não, nós não vamos. Olha, se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na fornalha. Tudo bem. Se assim o Senhor quiser, que seja feito. Eles criam que eles podiam ser livres daquela fornalha. Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Se não, está tudo certo também. Eles estavam a ponto de entregar as suas vidas como reconhecimento de amor, de louvor, de obediência ao Senhor. Sabendo que é somente ao Senhor que nós devemos nos dobrar e nos render. E o que aconteceu? Eles foram lançados. E vocês sabem da história que quando o rei olhou, não tinham apenas três, mas tinham quatro. Então o Senhor não os livrou da fornalha. O Senhor os livrou na fornalha. Então muitas vezes o Senhor não vai impedir que a gente não passe por lutas, que a gente não passe por provações. Ele vai permitir sim que a gente passe. Ele tem um porquê. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos transformando. E é somente na dificuldade que a gente vai poder ter esse aprendizado. Que se a gente não estivesse passando, nós não teríamos. E aquilo foi um exemplo. Até hoje nós sabemos dessa história e nós podemos então entender que sim, nós podemos confiar no Senhor. Porque Ele conhece todas as coisas. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Outros exemplos, outros segundos eu não vou falar todos. Daniel, que era o amigo, né? Outra lei. Não podia mais orar. A não ser para o Deus. Ali do rei. Porque eles estavam ali tirados, né? Eles não estavam na terra deles. E aí ele falou, não vou deixar de orar. Como assim, né? Ele orava três vezes por dia. Ele falou, não vou deixar de orar. O que quer que for acontecer, não tem problema. Foi pego, foi lançado na cova dos leões. Da mesma forma, Ele cria que o Senhor estaria protegendo a vida dEle com aqueles leões ali. E nós sabemos então que realmente foi isso que aconteceu. De novo, o Senhor não o livrou da cova. O Senhor o livrou na cova. Abraão, né? Que foi citado hoje aqui. Abraão, primeiro, ele confiou. Quando o Senhor falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas ele confiou que o Senhor estaria com ele. Ele deixa tudo e segue o Senhor. No exemplo que a gente viu. O Senhor pede então a Abraão que sacrifique Isaac. O seu filho, o filho da promessa. E a gente vê pela leitura que ele, em momento algum, ele, bom Senhor, tem certeza? Olha, o Senhor te prometido, né? Descendência. Como assim? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que ele pegou as coisas, levou Isaac, os seus servos. Quando chegou perto, ele pediu, vocês fiquem aqui que nós voltaremos. E ele sobe então com Isaac, coloca ele ali no holocausto, levanta o seu cutelo e... Não precisou? Deus proveu? Tinha um arquinho e não precisou passar por isso. Quando a gente vai em Hebreus, capítulo 11, quando a gente vê esse capítulo que são os heróis da fé, Abraão está ali. E lá ele fala que Abraão cria em Deus, ele obedeceu e ele cria que até mesmo o Senhor poderia trazer a vida de volta de Isaac. Então mesmo que ele cumprisse, ele falou, tudo bem, eu vou matar, mas eu sei que o meu Deus pode ressuscitá-lo. Porque se ele é o filho da promessa, ele vai estar vivo. Então isto é confiar no Senhor. Eu não sei como a gente estaria nessa situação, né? A gente iria, não iria, não, pera um pouquinho. A gente não sabe, né? A Bíblia não coloca como que Sara se comportou. Será que ela sabia? Eu creio que não. Abraão trouxe tudo pra ele, a responsabilidade, porque era uma coisa dele com o Senhor. A gente tem Esther também. Bem, ela ousou ir até o rei pra pedir que ele poupasse o seu povo, o povo de Israel. Vocês sabem da história, né? Do jeito que as coisas foram acontecendo, e aí o rei acaba assinando que sim, que o povo de Israel poderia ser morto, poderia ser, enfim, todos eles poderiam ser mortos. E ela, enfim, o que que ela faz? Ela pede um tempo pro seu tio, ela se coloca de joelhos, ela abre o jejum e oração. Senhor, e agora? Não foi o jejum de um dia, de um meio-dia, de uma refeição. Foram três dias. E ela conclama, então, todo o povo a se colocar diante do Senhor, orar e jejuar e clamar, pra que houvesse, então, uma libertação. E o Senhor responde, e o povo é liberto, e eles podem, então, guerrear, e eles não são mortos. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e nos sujeitando à vontade dEle, Ele faz. E a vontade dEle, novamente, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Isso significa que a gente não vai ter problemas? Não, né, a pergunta no começo foi, quem não, né, quem não passou por uma dificuldade, por um problema. Quando a gente tem preocupação, quando a gente tem medo, quando a gente tem ansiedade, são legítimos, mas quando eles se tornam de uma forma excessiva, significa que nós não estamos confiando no Senhor. E aí você fala, poxa, mas Dava, mas como assim eu não vou ficar preocupada? Sim, nós somos humanos, nós nos preocupamos. Excesso de preocupação não vem de Deus. Excesso de ansiedade não vem de Deus. Uma ansiedade, daquele friozinho na barriga, né, a gente faz uma viagem, ou as crianças quando tem um aniversário, é gostoso, é um frio na barriga, é uma ansiedade gostosa. E não tem nada de errado nisso. Mas quando a ansiedade extrapola, ponto de eu não dormir, de eu não comer, eu não falar sobre outra coisa, eu ficar aflita, errado, pecado. Quando eu tenho medo excessivo, está errado? Significa que eu não posso ter medo de algumas coisas? Tenho, ele é até saudável até certo ponto. Por exemplo, se eu for atravessar uma rua, se eu não tiver medo, de que eu possa ser atropelada, eu não vou olhar para o lado, eu preciso olhar para um lado, para o outro, então é aquele medo saudável que vai me proteger. Ok também? O excesso do medo, não. Eu vou contar para vocês um exemplo. Eu tinha medo, pavor, de altura. Era algo assim, incontrolável. E coisas pequenas, por exemplo. Vocês já andaram de um elevador, que eles falam que é panorâmico, que fica de vidro, que você pode olhar para fora e ver você subindo? Eu ficava de costas, olhando para o chão. Eu não conseguia olhar para fora. Ponte normal, assim que você vai subindo com o carro, você está atravessando a ponte, eu não podia olhar para os lados. Eu tinha medo. Andar de avião até que eu enfrentava, porque eu não ficava na janela, né? Você fica no meio, então está subindo, então você não tem a visão do que está acontecendo. Tinha medo? Descendo para a praia, por exemplo, para o litoral. Você vai descendo, e você tem uma hora que você tem toda a vista linda. Eu não conseguia olhar. Não precisava olhar para o chão. Eram coisas assim, era um medo impressionante, que me paralisava muitas vezes. A gente ia visitar amigos, por exemplo, moravam em apartamento, em prédio. E querem mostrar a sacada, a linda vista. Todo mundo ia para a sacada, eu ia para trás. Eu ficava na sala esperando. Não, você não vai ver? Não, imagina, eu tenho certeza que é lindo, realmente. Eu não conseguia chegar. Disparava o coração, a boca ficava seca, a perna bambeava, eu não conseguia. E eu já era psicóloga. O Newton, meu marido, como psicólogo também dá, você precisa enfrentar esse medo. Como assim? Eu falei, eu sei, eu sei, aqui eu sei. Agora fala para o coração, fala para o corpo obedecer, né? Mas enfim, a gente tentava de várias formas. E aí teve um dia que eu e o Newton e dois casais amigos nossos fomos para a Boituva e os três homens, eles iam saltar de paraquedas. Lindo. Você quer ir? Imagina, no carro eu ia assim, todo mundo doido, como assim vai saltar, né? Bom, enfim, chegamos lá, eles super animados, porque eles iam pular e conversando e vendo a gente, a gente viu, a gente via as pessoas pulando. E aí começou a me incomodar e o que me motivou a fazer o que eu fiz foi um medo, um outro medo. Quando eu vi o aviãozinho que você pega para você poder pular, é um teco-teco, gente. Não sei se vocês já saltaram, se vocês já viram. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei, eu vou ficar viúva. Antes da hora. Não vai, não vai, não vai, não, se esse trem cai, que não é um trem, é um teco-teco, né? Cai, pronto, vou ficar viúva. Eu falei, não, não, pera um pouquinho, deixa eu, vamos pensar sobre. E eles lá conversando e eu que com meus botões e eu falei, senhor, e agora? Não, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né, gente? Mas, não, se acontecer, então vamos cair os dois, morre os dois e tudo bem, eu não vou ficar aqui sozinha. E aí eu fui conversar com ele e ele falou, não acredito, você tem certeza, não, não, pular de paraquedas, assim, outro extremo. Eu falei, é, pode ser que seja assim um jeito de eu vencer o meu medo. Aí todo mundo que estava assim, os casais olhando, começaram a rir, Nilton, corre lá, faz inscrição, paga o que tem para pagar, senão vai que ela desiste. E aí eles correram, fizeram, enfim, aí vestimos lá a roupa, vestimos o macacão e o Nilton foi, então, conversar com o meu instrutor primeiro, falou, olha, vou deixar explicar para o senhor, não é medo que ela tem, ela tem pavor, é algo assim que não dá para controlar, então orienta, vê direitinho, não deixa ela fugir, segura a mão dela, não deixa ela desistir, enfim, e aí ele foi conversar com o instrutor dele, cada um foi com o seu, porque era um salto duplo, né, e então o meu instrutor ficou me orientando, ficou me acalmando, enfim, brincando comigo, aí vamos todos em fila, a gente era mais ou menos umas dez pessoas com os seus instrutores e seguimos para entrar naquele teco-teco. E aí quando eu fui entrar, aí o meu instrutor me segurou, não, peraça um pouquinho, deixa eu falar de novo com você e ele continuou falando comigo e todo mundo foi entrando, e todo mundo foi entrando. E a hora que eu fui entrar, eu fui a última a entrar. Por quê? Porque eu ia ser a primeira a pular, se ele me deixasse para trás eu ia desistir. E aí tinham duas pessoas que eram salto solo, então ele falou para mim, não olhe, não olhe eles pulando. Então eu virei, aí eu fiquei olhando, procurando o Newton, fiquei olhando para ele, eles pularam, ok, eu estava do lado da portinha, portinha, o negocinho faz, abre assim, é uma janela que você, bom, o meu instrutor então resolve virar, no que ele me vira, sem ser dedicado para aquele nada, assim, né, nada, nada, é nada, é céu, é vento, aí eu travei, eu falei, eu não quero mais, não quero mais brincar disso aqui não, quero voltar. Ele falou, não, talvez exatamente por isso que eu deixei você, para ser a última a entrar, porque assim, se você não pular, ninguém pula. Respira fundo, aí eu falei, ai senhor, me ajuda. E aí então ele dá o impulso, e aí a gente vai, e conforme você vai, é uma queda livre, assim, de quatro segundos que parecem uma eternidade, e aí você faz aquela massagem, nem que você não queira, né, o vento assim, a dor no ouvido, porque a pressão é tão alta, tão grande, e aí você fica com dor de ouvido, até que ele já tinha combinado, falou assim, eu vou te dar um toquinho no braço, na hora que eu te der um toquinho, você se prepara, porque eu vou abrir o paraquedas, e vai dar aquele tranco. Ele bateu, nem sei dizer se eu percebi, se eu não percebi, mas assim, na hora que abriu, que deu aquele tranco, que você começa a olhar aquela paisagem linda, o medo vai embora, o medo vai embora, o Senhor, que coisa linda, aquilo que o Senhor fez, a natureza, o céu, e você começa a olhar tudo aquilo, e agradecer a Deus, pelo privilégio de poder estar assaltando, e foi lindo, depois também, acho que era mais uns cinco minutos, enfim, até chegar no chão, e aí, depois todos eles correndo, e aí, como é que foi, né, eu não conseguia meio que levantar do chão, né, porque eu ainda estava toda tremendo, mas se você falar para mim hoje, você pularia de novo? Pularia, então, naquele momento, o Senhor curou o meu medo, hoje, eu vou visitar os amigos, eu chego na varanda, eu chego na sacada, eu olho, não vou dizer que ainda não dá um friozinho assim, desconforto, mas eu consigo enfrentar, eu consigo olhar, então, isso não me paralisa mais, então, aquele medo excessivo, foi-se embora, e aí, quando eu falo para vocês, então, de preocupações, de medo, de ansiedade, quando a Bíblia fala que nós não devemos sentir, se fala, é porque é possível não sentir, vamos lá, então, preocupação, se a gente pegar Mateus, capítulo 6, verso 34, diz assim, já acharam? vou acabar derrubando, este copo, diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, trará suas próprias inquietações, bastam para hoje, os problemas deste dia, preocupação, se a gente, a cada dia que a gente acordar, nos colocar diante do Senhor, e pedir para que Ele esteja conosco, Ele vai cuidar daquele dia, mas e amanhã, o mês que vem, o ano que vem, hoje, bastam as preocupações, para este dia, então, no dia de hoje, vamos confiar, que o Senhor está no controle dEle, colocar as nossas preocupações, nas mãos dEle, porque Ele sabe, o que é melhor, para cada um de nós, quando a gente fala de medo, que era o meu caso, era, passado, 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor, quem é o amor? Deus é amor, no amor, não existe medo, antes, o perfeito amor, lança fora, o medo, ora, o medo, produz, tormento, logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado, no amor, o meu medo, era quase um tormento mesmo, porque assim, eu deixava de fazer as coisas, o meu medo, era de altura, você pode ter outros tipos de medo, medo do escuro, medo de barata, medo de aranha, medo, de um monte de gente, tem pessoas que não conseguem, ficar no mesmo local, medo de, claustrofobia, de ficar fechado, são tantos, na psicologia, a gente tem uma lista, uma lista enorme de medos, mas quando a gente pede, quando a gente se submete ao Senhor, e a gente pede, este medo está me paralisando, e eu sei que não vem do Senhor, e o Senhor diz que eu tenho que lançar fora todo medo, é porque existe a possibilidade, Ele não vai pedir nada para nós que seja impossível, se está na palavra, é porque é possível, sozinha? Não, mas com o Senhor, tudo é possível, e o outro que seria então, ansiedade, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos, de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, e pela súplica, com ações de graça, é possível não sentir ansiedade? É possível, se o Senhor está falando, é porque é possível, a ansiedade, a gente fica preocupada, com o amanhã, e o Senhor, muitos dos meus pacientes, tem, essa ansiedade, exacerbada, e aí, eu não faço planos, bom, porque se eu fizer, não, mas amanhã, olha, mês que vem, eu tenho a conta para pagar, eu tenho não sei mais o que, mas aí se me chamarem, e se fizerem, e se, e se, e se, é sempre um, e se acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas se acontecer aquilo, o outro, vai acontecer, a gente já imagina, sempre o pior, só que eu estou no hoje, eu não sei nem o que vai acontecer, daqui cinco minutos, se nós não sujeitarmos, o nosso dia a dia, ao Senhor, nós vamos ficar ansiosos, e a receita, para não estar ansiosos, é confiar no Senhor, quando a gente fala de confiar, que a gente viu até as definições, enfim, a gente confia no Senhor, a gente crê no Senhor, a gente crê na sua palavra, amém? Deus nos ama, de tal forma, como diz em João 3,16, João não saber, nem poder dimensurar, nem, dimensurar, obrigado, como era, o tamanho desse amor, não tinha palavras, para descrever esse amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, ele coloca um, de tal maneira, e ele fez o que? Enviou, seu filho, seu único filho, para morrer naquela cruz, para poder pagar, os nossos pecados, pecados que não eram deles, Jesus era perfeito, os nossos pecados, havia um escrito de dívida, contra nós, e Jesus, o encravou naquela cruz, então, para que nós pudéssemos, ter os nossos pecados, pagos, a gente fala muito de perdão, que Deus perdoou os nossos pecados, sim, ele perdoou os nossos pecados, mas, como é que ele foi, foi perdoado? Pela morte, dele, naquela cruz, porque o salário do pecado, é a morte, a consequência do pecado, é a morte, então, para se pagar o pecado, precisava haver uma morte, a gente vê no Velho Testamento, que antes, eram um cordeiro, e que ele era emolado, ele era oferecido, e morto, para poder pagar os pecados, quem é o cordeiro, Jesus, ele pagou os nossos pecados, o meu e o seu, e nós confiamos nisso, não confiamos? Está na sua palavra, nós confiamos no amor de Deus, nós confiamos, no sacrifício que o Senhor Jesus fez, por amor a mim, por amor a você, e nós confiamos, e nós sabemos que, porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma vida eterna, nós vamos estar para sempre com o Senhor, alguém tem dúvida disso? Não, nós cremos, nós confiamos, nós descansamos na sua palavra, porque assim é que está dito, porquê que nós não vamos confiar no Senhor, nos pequenos problemas que nós temos no dia a dia? Esses problemas são maiores que o nosso Deus? Que tamanho tem o nosso problema? Ou, que tamanho a gente diz que esse problema tem? Porque muitas vezes ele é deste tamanho, e nós fazemos ele gigantesco, e às vezes a gente inverte até o tamanho, achando que Deus, ele é muito pequenininho, para poder me ajudar, não, o Senhor não está entendendo, este problema aqui, é muito difícil, eu vou resolver, eu sei, isso que nós estamos dizendo para o Senhor, quando nós não confiamos, quando nós ficamos aflitos, quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos preocupados, nós ficamos com medo, se nós confiamos no Senhor, para a salvação, porquê que nós não confiamos para o nosso dia a dia? Então por isso, é uma escolha, para cada situação da nossa vida, nós precisamos confiar, descansar no Senhor, é Ele que cuida de nós, Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, é um Deus altíssimo, é o Deus criador do céu e da terra, foi Ele que nos criou, Ele nos conhece, quando a gente fica preocupado também com alguma doença, quem nos criou? Quem realmente conhece como é o nosso corpo, como Ele funciona, cada célula, cada órgão, o Senhor sabe, mas olha, essa parte aqui, o Senhor deixa de lado, porque eu vou resolver de uma outra forma, eu vou no médico, eu tomo remédio, eu faço outras coisas, e tudo bem, mas quando eu só confio nisso, e eu não confio no Senhor, eu estou dizendo, o Senhor não é capaz, misericórdia, misericórdia, quando Cristo morre, e Ele paga os nossos pecados, ali em Isaías 53, Ele não somente pagou, não somente levou sobre si, os meus pecados, mas Ele levou as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre Ele, nos traz paz, tudo se resume em Jesus, no sacrifício dEle, naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, nós confiamos no Senhor, precisamos escolher, confiar e descansar, no nosso bom pastor, quando a gente confia, a gente entrega a nossa vida a Ele, e Ele vai fazer da nossa vida, o que Ele acha que é bom para nós, confiando a gente ou não, querendo a gente ou não, mas Ele tem o melhor, então como vocês sabem, eu fiquei viúva, tenho dois anos e meio, e a transformação que o Senhor tem feito na minha vida, é, não tem nem palavras para dizer, o que Ele tem feito, e se o Newton estivesse aqui, muito provavelmente talvez eu não estivesse passando, por toda essa transformação, o Senhor não levou o Newton, para que acontecessem tais coisas na minha vida, mas Ele sabia, que o Newton não estaria aqui, Ele sabia que Ele levaria, que o Newton tinha, como todos nós temos, um prazo de validade, e Ele sabia então, que, diante da morte dEle, Ele ia me perguntar, você está confiando em quem? No Newton? Ou em mim? Viver, trabalhar, se sustentar, em quem você confiava? No Newton, ou em mim? Então, eu tenho aprendido, diariamente, a confiar no Senhor, e como eu disse, é uma escolha, e quando a gente confia, quando a gente entrega, realmente, a nossa vida ao Senhor, Ele cuida, Ele envolve, Ele protege, Ele sustenta, Ele provê, tudo, mas a gente precisa, confiar, a gente precisa, entregar a nossa vida, na mão dEle, se eu fosse ficar, fazendo a minha vontade, ou talvez fosse ficar, quietinha no meu canto, ok, levou, e tudo bem, e a vida segue, mas por eu ter confiado, o Senhor está me usando, com o livro, participei de, gente, de podcast, eu fui chamar, não, não, aquele frio na barriga, não, vamos lá, e aí uma das coisas, que o Senhor, foi trabalhando na minha vida, não diga não, você pode orar, para saber, se é a minha vontade, ou não, de você ir, fazer aquilo, ou aquilo outro, não fale mais não, eu sempre tenho orado, então, já foram alguns podcasts, falar aqui, está sendo um privilégio, uma alegria, digo que, se o Niu tivesse vivo, não teria vindo, teria dado uma baita de uma desculpa, e não viria, então, quando nós nos colocamos, diante do Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele faz, e aí, aquilo que era difícil, não vou dizer que, antes de vir para casa, antes de, de casa, de vir para cá, que eu não estava com um frio na barriga, que minha mão não estava começando a querer suar, minha boca seca, e só ela continua, estava, o Senhor tem misericórdia, me acalma, eu vou falar de confiança, eu vou falar de entrega, como é que eu vou chegar lá toda apavorada, mas eu brinquei na recepção, falei, se eu soubesse, brincadeira, mas se eu soubesse que ia ser aqui no templo, que ia estar sendo filmada, enfim, gente, acho que eu, vamos pensar, não dá para ser na sala lá em cima, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe por que seria aqui, e Ele vai preparando, e aí o meu irmão, liguei para Ele, além de meu irmão, Ele é meu pastor, aí Ele pôde orar então comigo, e a gente, realmente reconhecendo, o que ia ser feito, o que ia ser falado, tudo era para a honra e glória do Senhor, porque o meu objetivo, desde sempre, é que o nome do Senhor, seja exaltado e glorificado, então, vamos aprender a confiar no Senhor, vamos escolher, confiar no Senhor, a vontade dEle é sempre boa, perfeita, e agradável, Deus abençoe queridas. Legenda Adriana Zanotto, Obrigado.